E aí, pessoal? Hoje o vídeo vai ser sobre um assunto muito legal, que é a encriptação de dados em ROMs customizadas. Muita gente acaba instando uma ROM customizada e não liga muito para essa parte de segurança, acaba utilizando algo que não está criptografado. Então vamos discutir um pouquinho sobre isso, para vocês entenderem tanto esse acordo de encriptação e por que é bacana ter isso aí funcionando, ter isso aí ativado, usar um apoio criptografado e outras coisas. E para estar começando, eu queria explicar para vocês o que é esse negócio de criptografia de dados, mas como criptografia é um assunto bastante complexo, não envolve só aparelhos Android, envolve basicamente qualquer tipo de dado, qualquer tipo de informação. Então, por ser um assunto meio complexo, eu não vou explicar o que é criptografia. Se você tiver algum interesse, coloca aí no YouTube, deve ter algum outro YouTuber fazendo uma explicação sobre isso. Então, se você não sabe, dá uma pesquisada. Mas para falar de uma forma bem simples, bem crua mesmo, criptografia de dados é você proteger os dados que foram armazenados em algum tipo de memória, tipo num cartão SD, num HD, num SSD e assim vai indo. Para facilitar um pouco do entendimento, eu vou dar um exemplo. Imaginamos que você tem um cartão SD, um cartão de memória, e você consegue usar ele normalmente para colocar arquivos nele, copiar arquivos, mover, abrir arquivos nele. É um cartão de memória, vai funcionar no seu PC, no seu aparelho Android, se tiver entrada para cartão, vai funcionar, sei lá, no rádio do carro e em vários equipamentos. E vamos pensar que você tem o seu cartão de memória, e você é uma pessoa que não liga muito para esse negócio de criptografia, mas usa esse cartão para guardar umas coisas importantes suas. Você guarda, sei lá, login e senha do Facebook aqui, você guarda login e senha das coisas do banco, ou então você guarda muita sacanagem, você guarda os arquivos pessoais seus aqui dentro. Se acontecer de você perder esse cartão de memória, obviamente você vai ficar triste porque é um cartão de memória perdido, só que se alguém achar esse cartão de memória e quiser funcionar nele, é só plugar no PC, plugar no celular, e essa pessoa que achar o cartão vai ter acesso a todos os seus arquivos, ela pode ver tudo o que estava salvo naquele cartão, então a sua segurança, a sua privacidade pode ser comprometida. Agora, se você tiver um cartão de memória que está criptografado de alguma maneira, tipo usando aquele negócio da Microsoft, é o BitLocker, ou então usando o Lux, significa que para conseguir acessar os dados do cartão de memória, conseguir usar ele para escrever arquivo e visualizar arquivo, ler arquivo, vai precisar de alguma maneira de descriptografar os dados. Pode ser tanto usando uma senha, ou então alguma chave, alguma coisa para descriptografar. Ou seja, você pode armazenar seus arquivos no cartão super de boa, porque você sabe a senha de descriptografia do cartão e pode escrever dados nele. Agora, se alguém roubar o seu cartão, ou então se você perder, e alguma outra pessoa quiser reforçar os seus dados, ela não vai conseguir mais, justamente porque ela vai precisar da sua senha para conseguir acessar os arquivos, já que o cartão está criptografado. Ok, esse exemplo com cartão de memória é bem simples de entender, mas isso daqui também pode acontecer com um aparelho Android. O seu dispositivo possui vários componentes, como uma tela, uma câmera frontal, uma câmera traseira, Wi-Fi, Bluetooth, essas coisas. Mas o seu dispositivo também possui uma memória interna. Na maioria dos aparelhos vai ser uma memória flash. E existe a possibilidade de alguém, sei lá, abrir o seu dispositivo, procurar pelo chip referente à memória interna, dessoldar ele, tirar ele da placa, e colocar numa controladora externa, uma controladora USB, para conseguir acessar os dados diretamente do computador. Obviamente, isso daqui seria o extremo do extremo. Isso daqui é bem provável de acontecer. Mas é para vocês verem como o exemplo funcionaria fora da caixa. Aliás, eu já vi no AliExpress o pessoal vendendo umas controladoras USB para a memória flash do iPhone. Tem alguns vídeos do pessoal mostrando. Então, assim, é algo que existe dependendo do dispositivo. E se duvidar, deve ter algum mercado paralelo para esse negócio, principalmente na parte de reciclagem de smartphone. Vai saber se tem um apoio que está zoado, mas a memória flash está pegando. Colocar ele para transformar em um pendrive rapidão. Eu não sei se existe, mas deve existir. Não sei mesmo. Ok, Vega Dados. Dados Vega. Por que eu deveria criptografar a memória interna do meu dispositivo Android rodando o marrom customizado? Simples. Quem acompanha aqui o canal já sabe que tem um vídeo onde eu falo tudo sobre o bootloader, esses negócios de desbloqueio. E lá eu comento sobre um ponto ruim de você desbloquear o bootloader. Se você não viu esse vídeo, recomendo que vocês assistam. De qualquer jeito, se você desbloqueia o seu bootloader, qualquer pessoa pode mandar comandos para o bootloader. Pode sobrescrever partições, pode rodar alguns comandos que normalmente não são permitidos. E, inclusive, se for uma pessoa mal intencionada, ela pode tentar alguma maneira de acessar os dados pessoais do dispositivo. E se você tem um aparelho com a criptografia desligada, o mesmo exemplo do cartão SD vai se aplicar aqui no seu aparelho. Caso você perder ou o seu dispositivo for roubado e a pessoa que estiver mexendo no seu celular manjados para a Nauê, ela pode instalar um recovery customizado e só o recovery já te dá acesso a todos os arquivos pessoais. Mas no recovery também é possível remover a senha da tela de bloqueio. Então a pessoa pode remover a senha e subir o sistema e lá ela pode ter acesso ao seu WhatsApp, ao seu Facebook, vai ter acesso aos seus aplicativos de banco, vai ter acesso a todos os seus dados pessoais. E, cara, isso com certeza não é legal. E é por isso que é interessante você deixar a criptografia de dados do seu dispositivo ligada. Assim, caso você for roubado ou você perder o dispositivo, uma pessoa mal intencionada com conhecimento não vai poder fazer muita coisa, já que ela não tem a sua senha. Ela não vai conseguir essa sua memória interna, seus aplicativos sem a sua senha. Se uma pessoa mal intencionada pegar o seu dispositivo, as únicas opções que ela vai ter vai ser ou montar a sua memória interna de forma criptografada, então os dados que estão lá vão ser meio irrelevantes, já que a pessoa não tem a senha, então ela vai ver uns dados criptografados, uns dados nada a ver, ela vai precisar quebrar aqueles dados, o que é muito rolê. Ou então, para ela poder reutilizar o dispositivo, vai ter que fazer o formato data, o que vai apagar a sua memória interna, assim preservando a sua privacidade. Ou seja, a pessoa vai conseguir reutilizar o seu aparelho, mas todos os dados da memória interna, aplicativos que você usa e tals, a pessoa não vai conseguir mais acesso, porque ela vai ter que formatar. Ok, então como que eu criptografo os dados do meu dispositivo? Se você usa a ROM Stock do seu dispositivo, e está com o bootstrap bloqueado, é bem provável que você nem precisa se preocupar, mesmo que tivesse, com a criptografia desligada, é muito complexo de conseguir obter os dados desse dispositivo, só o exemplo de tirar a memória, que talvez funcionaria, mas os aparelhos mais recentes hoje já vêm com a criptografia ligada por padrão, então está safe. Já se você usa uma ROM customizada, antes de você querer habilitar a criptografia de dados, tem que verificar lá nas configurações se a criptografia está ligada. Muitos mantenedores hoje já dão suporte à criptografia de dados por padrão, então tem que dar uma verificada. Porém, caso a ROM que você estiver utilizando não tiver a criptografia de dados ligada, vamos começar a entender um pouco do que você precisa, e depois eu mostro como que você liga a criptografia das formas mais comuns. Então, se o seu dispositivo tiver com a criptografia de dados desligada e você quiser habilitar, certifique-se que a ROM que você está utilizando atualmente, a ROM que você está usando, suporta a criptografia de dados. Se você usa um recovery customizado que manipula a memória interna, como o WRP ou o Orange Fox, é recomendado que ele tenha suporte à decriptação de dados, porque depois que você criptografa os dados da sua memória interna, o recovery vai querer acessar esses dados, então ele vai pedir a sua senha para fazer a decriptação. E se o recovery não suportar a decriptação de dados, significa que não vai ter como decriptar a memória interna e não vai ter como acessar a sua memória interna no recovery. Então, tenha um recovery customizado que suporta decriptação de dados. Agora, vamos ver alguns métodos comuns para você conseguir habilitar a criptografia do seu dispositivo. Caso o primeiro método não funcione, tenta o segundo e assim vai indo. Mas antes de começar a fazer esses processos, faça backup de tudo o que você tem de importante na sua memória interna. Dependendo de você fazer alguma coisa aí e acaba corrompendo a sua memória interna e vai precisar formatar para conseguir usar de novo. Então, para evitar problemas, faça backup de tudo o que você tem de importante da memória interna do seu aparelho, da data do seu dispositivo, que dependendo, vai precisar fazer um formato de data, vai precisar resetar o dispositivo por completo. Ok, pessoal. Então, aqui o meu dispositivo é um Poco F1 rodando a Lineage OS 18.1. Vou aqui na aplicativa de configurações e vamos ver o estado da criptografia de dados. É só ver que tem na aba de segurança e aparece esse criptografia e credenciais. Aqui o meu dispositivo está criptografado, mas se eu entrar no modo recovery, vocês vão perceber que o meu dispositivo não vai pedir nenhuma senha. Ele vai entrar no modo recovery direto. Esperar aqui ele ligar no modo recovery. Beleza, entrei no recovery e não pediu nenhuma senha. Mas se eu for aqui nos logos do recovery, nesse terceiro botãozinho, ele mostra que ele tentou fazer aqui a decriptografia e ele conseguiu decriptar a minha data de boa. Isso é o que está acontecendo no meu dispositivo porque eu não defini nenhuma senha para a tela de bloqueio. Caso eu defina, o recovery vai começar a pedir senha para mim. Então, vou estar aqui no botão de reboot, vou reiniciar o sistema e vou entrar lá nas configurações de segurança e definir uma senha para a tela de bloqueio. Vou desbloquear a tela, vou aqui nas configurações, vou aqui em segurança, vou aqui em tela de bloqueio e vou definir uma senha de padrão 3x3, uma senha qualquer. Defini aqui uma senha qualquer e concluído. Prontinho, acabei de definir uma senha. Agora, se eu entrar no modo recovery, vocês vão ver que ele vai pedir uma senha para mim digitar para ele conseguir decriptografar os dados. E agora, o meu recovery pediu senha. E se eu fazer a minha senha, acertar aqui, ele vai decriptografar os dados do meu usuário numa boa. Então, eu posso dar o recovery normalzinho. Se eu for aqui no botão de install, ele mostra todos os meus arquivos que estão na memória interna e eu consigo fazer o que eu quiser com eles, flechar, explorar a memória interna porque eu decriptografei os dados de forma correta. Agora, caso eu entrar no recovery e não digitar a senha, eu ignorar essa parte de senha, vocês vão ver que a memória interna vai ficar um pouquinho estranha. Entrei no recovery, vou tocar no botão de cancel ali embaixo, e se eu for aqui na parte de install, antes estava aparecendo todos os meus arquivos de boa. Agora aparece um monte de coisa criptografada e ele montou os dados do meu usuário, mas ele montou criptografado e tipo, esses dados aqui são inúteis para mim porque está tudo criptografado. A mesma coisa vai acontecer quando você iniciar o seu dispositivo. Vou esperar aqui ligar, aparelho inicializado, e enquanto eu não digitar a senha de bloqueio, os dados do meu usuário aqui vão ficar criptografados. Você pode ver aqui, os dados estão criptografados nesse momento. Se eu plugar um cabo USB para tentar acessar o ADB, simplesmente, eu não vou testar a pasta barra SD card. Então, eu preciso digitar a senha para os dados serem decriptografados. Vou digitar aqui, e vai aparecer uma telinha. O Android está inicializando, aqui o meu nem apareceu, foi rapidinho, mas normalmente aparece uma telinha escrito, o Android está inicializando, está carregando, e depois se termina, significa que os dados foram decriptografados com sucesso. Aqui o meu foi rapidinho porque eu não tenho muito arquivo na memória, mas vocês viram que agora os dados estão criptografados e estão aí de forma segura, tanto para iniciar o dispositivo quanto para entrar no recovery, vai pedir a senha. Se no seu dispositivo a criptografia de dados estiver desligada, aqui eu peguei outro celular, esse aqui eu usei InfoMax Pro M1, estou dando a Pixel Experience nele, vou na parte de segurança, aqui, criptografia e credenciais, você pode ver que no meu aparelho está aparecendo o smartphone não está criptografado. Isso pode acontecer por vários motivos, pode ser que o mantenedor simplesmente não enforça a criptografia de dados nessa ROM, pode ser porque você fechou um arquivo que desliga a criptografia forçada, tipo aquele Disable Force Encryption, alguma coisa assim, ou a ROM que você está usando simplesmente não suporta a criptografia de dados. Mas você pode tentar, habilitar de qualquer jeito, é só vir aqui em criptografar o smartphone, ele dá alguns passos que você vai fazer, tipo plugar o carregador e esperar um pouco para depois tocar nesse criptografar o smartphone, e é só você continuar os passos até que seu dispositivo esteja criptografado. Se o processo der certo, verifica, se não é que o governo está pedindo senha, se o seu app liga normalmente, mesmo que você criptografe e o app ligar pela primeira vez normal, rende seu dispositivo mais uma vez, dependendo da segunda necessitação, o seu apoio pode usar um boot loop, então você pode tentar habilitar aqui a criptografia usando a própria opção do Android. Se o método anterior não for funcionar no seu dispositivo, ainda é possível forçar o FBE, ou File Based Encryption, diretamente do FSTAB para tentar conseguir a criptografia de dados, isso daqui não vai funcionar em todas as ROMs, mas você pode tentar. E para fazer isso daqui é super simples, você vai precisar reinstalar a sua ROM atual e fazer um formato data. Então, eu já baixei o marrom que eu estou usando no meu dispositivo, eu estou usando aqui a Pixel Experience, outro arquivo que você vai precisar é esse Enable FBE Ice, ele vai estar na descrição do vídeo para você baixar, mas vamos começar resetando o aparelho, fazer aqui o wipe, formato data, isso daqui vai apagar tudo, os dados da sua memória interna, então, se tiver que ir importante, como eu falei antes, faça backup, já é para você ter feito, na verdade, mas ele acabou de formatar aqui a minha partição de data, vou voltar aqui para a ROM, e agora eu vou reinstalar o arrompo que eu estava usando que era essa Pixel Experience e vou adotar na fila esse FBE Ice, esse Enable FBE Ice para tentar habilitar o file base de encryption. Então, isso daqui vai demorar um pouco, vamos aguardar. Terminado, é só tocar no botão de reboot system e quando dá para eu ligar, temos que checar aquela parte de segurança para ver se a criptografia está ligada ou não. Alguns aparelhos, depois que você flechar esse FBE Ice, pode ser que dê um boot loop, aí significa mesmo que a sua ROM atual não suporta a criptografia e aí não tem jeito, você vai ter que fazer outro formato de data e instalar outra ROM e ignorar esse Enable FBE e usar o dispositivo com a criptografia desligada. Aparelho inicializado, vou fazer a configuração inicial, inicializado, vou aqui nas configurações, vou na parte de segurança e ó, já apareceu que o meu aparelho está criptografado, então aquele arquivo zip deu certo no meu dispositivo. Vou definir uma senha para atuar de bloqueio, então vou aqui para a senha de bloqueio, padrão, definir uma senha e vamos ver se o recovery vai pedir essa senha quando eu entrar lá, né? Então ó, vou descargar o aparelho, iniciar o modo recovery e vamos ver se ele pede senha. Ele pediu a senha, vou aqui para escrever a senha para desbloquear, ó, escrever a senha e ele está tentando fazer a decriptografia e conseguiu. Então o processo aí foi um sucesso. Se eu for aqui no botão de install, ó, todos os dados estão aparecendo de boa. Vou reiniciar no modo recovery, vou reiniciar dessa vez, mas vou cancelar o negócio de pedir senha e todos os dados vão estar criptografados igual eu tinha mostrado no outro aparelho. Botão de cancelar, botão de install, ó, todos os arquivos estão criptografados, criptografados. Não adianta usar esse arquivo porque ele montou aqui os dados do meu usuário, mas eles estão criptografados. Vou iniciar aqui o sistema normal. Vamos lá na tela de bloqueio. Aparelho inicializado e os dados ainda estão criptografados. Eu preciso desbloquear a tela para eu conseguir usar os dados aqui no meu dispositivo. Então, ó, vou desbloquear a tela. Aparece aqui o Android está inicializando, o smartphone está inicializando. Vou dar para essa parte porque aí está fazendo a decriptografia dos dados. Quando termina, você já tem acesso aí aos seus aplicativos e à memória interna. Vou até aqui, ó, em armazenamento e, ó, mostrando de boa aqui o storage. Aí vocês me perguntam, não é possível eu burlar essa senha para conseguir usar o dispositivo diretamente? Então, na verdade, até tem como fazer isso, mas os dados do seu dispositivo estão criptografados. Então, mesmo que você faça isso, não tem como acessar. Eu vou até mostrar aqui um exemplo. Eu vou tirar um print da minha tela, tirar uma captura de tela, vou abrir o aplicativo de galeria e tem uma captura de tela aqui. Essa captura de tela está na minha memória interna. E o que eu vou fazer? Eu vou entrar no modo recovery e eu vou remover a senha da tela de bloqueio. Vou remover e vocês vão ver que, tipo, o Android vai dar uma bugada. Entrei aqui, Advanced, File Manager, Data, opa, Data, é a System, System, cadê aqui? System. E eu vou deletar, pessoal, as coisas da senha da tela de bloqueio, que é esse lockscreen.db. Vou deletar esse arquivo. Acho que não tem mais nenhum arquivo relacionado à tela de bloqueio. Ok, deletei a tela de bloqueio. Vamos lá agora reiniciar o sistema. Como eu dei até a tela de bloqueio, a tela está desbloqueada, então eu vou desbloquear a tela. Não pediu nenhuma senha. O problema é que o aparelho está criptografado. Ele está fazendo o processo de decriptação, mas não consegue porque eu não digitei a senha. Então ele vai ficar travado nessa tela. É possível até mexer no dispositivo assim, mas ele vai estar extremamente capado. Se eu for aqui em armazenamento, nem aparece para eu conseguir acessar aqui o documento UI. Vamos tentar abrir o aplicativo da galeria por aqui. Appes, informações da app, galeria. Eu não consigo abrir o aplicativo. Apesar de ele ter a data, eu não consigo fazer nada com o aparelho. Ele está rodando de uma forma extremamente limitada porque eu não escrevi a senha. Então, ele vai funcionar, mas, ó, vai ficar travado aqui. o smartphone está iniciando. Não tem como iniciar outras coisas, mas dá para abrir aqui o aplicativo de configurações mesmo e não tem muito o que fazer. Ele vai ficar assim. Ele vai ficar assim mantendo seus dados pessoais seguros. E aquele print, nem consigo tirar print, na verdade, porque ele não tem acesso à memória interna. Bugueu aqui. Mas eu nem consigo tirar print porque eu não tenho acesso à memória interna aqui do meu usuário. Não consigo fazer nada no dispositivo porque eu removi a tela de bloqueio e ele não consegue decryptografar a memória interna porque eu não tinha que ter a senha. Vai ficar travadão. Mas, Vega, um cara muito brabo, ele consegue plugar o cabo USB e acessar os arquivos via OTG. Então, quem pensa isso, infelizmente, está enganado porque eu vou mostrar o exemplo aqui para vocês. A gente também tem que pressupor que a pessoa que vai atacar aqui o dispositivo ela tem a permissão de ADB, o que é bem difícil dependendo da ROM. Isso tem algumas ações que já vem executado por padrão, mas é difícil pressupor que a pessoa já tem permissão de ADB aqui no seu dispositivo. De qualquer jeito, eu vou plugar o cabo USB. Pluguei o cabo. Vou tirar que gostar de canto. Não desbloquei a tela. Eu liguei aqui o aparelho e não desbloquei a tela. Vou tirar de canto e agora vou executar aqui o ADB Shell. Ele conseguiu acessar. Tem realmente um aparelho conectado que é esse daqui. Vou rodar o ADB Shell e vamos dar um CD barra SD Card que seria a embala interna. Ou LS SD Card. Opa. LS barra aqui. Simplesmente não mostra nenhum arquivo. Vou aqui para o caminho absoluto que é o barra data média zero e ele dá aqui permission denied. mas ainda para facilitar esse jogo para facilitar ainda eu vou rodar aqui como root vou colocar o SU vamos dar aqui um LS no barra SD Card dá no search file or directory realmente não consegue acessar. Vamos para o caminho absoluto. Data média zero. Opa. Zero. Opa. Conseguiu acessar. Vamos dar o LS e a pessoa só tem acesso a dados criptografados. Ela não pode fazer muita coisa com o seu dispositivo não. Agora eu vou desbloquear a tela desbloquear a tela pela primeira vez que eu liguei aqui desbloquei a tela vai aparecer aqui essa informação o smartphone está iniciando então ele está fazendo a decriptografia dos dados e agora os dados estão decriptografados. Se eu mandar um ADB Shell agora sim eu consigo acessar SD Card consigo dar um LS e todos os arquivos estão mostrando normal. Vamos para o caminho absoluto vou até ir como root cd barra data média zero e aí está mostrando os arquivos agora descriptografados porque a gente colocou a nossa cena até lá de bloqueio. O único jeito dela conseguir pegar os seus dados é se ela roubar o seu aparelho e não desligar ele mas se a pessoa acaba não desligando o dispositivo facilita para rastrear então é bem provável essa situação. E antes de finalizar o vídeo eu vou responder algumas pequenas dúvidas que podem ter aparecido aqui eu vou responder algumas que eu achei interessante mas se você tiver alguma outra dúvida coloca nos comentários talvez esse vídeo tenha uma parte 2 ou talvez eu responda o seu comentário eu já vou logo avisando que eu demoro a responder mas uma hora eu respondo e vamos para algumas dúvidas que podem ter aparecido. A primeira é depois que eu fiz a criptografia de dados do meu dispositivo muda alguma coisa para instalar uma ROM customizada para trocar de ROM o que acontece com a tua câmera criptografada e vou trocar de ROM? Então eu não vou conseguir responder essa pergunta direito vai depender muito do seu dispositivo da ROM do mantenedor o que ele fez alguns dispositivos suportam o FDX o Full Disk Encryption outros aparelhos suportam o FBE o File o File Base Edge Encryption mas para ficar simples de responder teste se você vai trocar de ROM com a memória criptografada vê se no seu dá se no seu dá beleza top se no seu dispositivo não dá para trocar fica dando um boot loop é bem provável que você vai precisar fazer um formato data e a segunda pergunta seria por que que eu vou fazer todo esse rolê de criptografar o dispositivo sendo que eu posso simplesmente usar o Orange Fox e definir uma senha usando o próprio recovery a própria função do Orange Fox o Orange Fox e alguns outros recoveries customizados colocam essa opção de adicionar senha sendo bem sincero essa opção é bem inútil se você instala o recovery tipo WRP cara aquela senha removida e você consegue acessar todos os arquivos de boa mas além do Orange Fox e outros recoveries customizados suportarem essa função de senha externa eles também suportam a decriptação de dados ou seja se você criptografar igual mostrei aqui usar o Marrom que suporte a criptografia e o Orange Fox a build que você estiver usando suportada da decriptografia de dados cara ele vai pedir a senha igual o WRP e outros recoveries então usar aquela função de senha do Orange Fox é meio irrelevante recomendo mesmo criptografar os dados do seu dispositivo que de tabela ele vai começar a pedir senha além disso se você configurar um dispositivo criptografado ainda usar aquela função do Orange Fox de pedir senha talvez ele peça duas senhas na inicialização segurança dupla não que o Orange Fox seja um recovery ruim na verdade ele é um ótimo recovery customizado mas eu não acho que é uma função tão útil e pessoal esse foi o vídeo um assunto que eu acho bastante interessante mas não é falado muito pela comunidade de Android mas cara ainda mais aqui no Brasil que tem todo problema de roubo pode ser aí interessante usar um dispositivo com a criptografia ligada e é isso deixa o like se inscreve no canal comenta o que vocês acharam e bye bye e aí E aí